Bom dia pessoal, continuando a nossa viagem aqui, estamos na Dutra, já chegando no Rio de Janeiro, resolvi vir para o Rio, não quis ir para a Fernão Dias, aí eu estou vindo por aqui para a Dutra, e hoje está chovendo, aí está ruim hoje, agora vou pegar a Decidona aqui que não tem na Serra das Araras, e vamos que vamos, acho que é a Serra das Araras que é tão falada aqui, a gente saiu 4 horas da madrugada, aí vim fazendo umas paradas, também estou andando devagarzinho, porque está chovendo, a pista está molhada, e é muito perigoso. Aí ó, se você tem um golzinho, e pretende sair de São Paulo para o Nordeste, dá para ir, de boa, só é apenas um carro que não tem conforto, né? Mas dá para ir de boa, desde que você faça as revisões, as revisões certinhas dele, dá para tocar o barco. É que eu estou devagarzinho, porque está meio, o tempo está, peguei uma chuva aí para trás, aí está chovendo aqui para o lado do Rio de Janeiro, então, toda a cautela, né, tomar toda a cautela, agora que deu uma estiada aqui, mas lá para trás estava chovendo mesmo, sair de São Paulo debaixo de chuva. Aqui tem radar, 80 por hora, Vamos que vamos! Se você estiver gostando aí, deixa seu like, tá? Põe aí, é, para aquelas pessoas que ficam perguntando, é, quanto você gastou de gasolina, ó? Põe gasolina, é, lá em São Paulo, põe gasolina de 3,80, parece? Agora aqui, ó, já botei de 4 reais Gasolina É, posto de bandeira Só para escompreparar, só Vamos ver quando chegar no Rio de Janeiro, como é que vai estar a gasolina lá Até que o Rio de Janeiro é mais caro E aí é que o farol apagado Tem que botar um, fazer um jeito de botar um farol automático, né, Toda vez que ligar o carro, aí o farol já acender imediatamente É, a gente pode levar a multa, né? E só chuvinha de novo, as fotos estão feitas, mas já quero o ano Ahol, não é? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Vou fazer uma pausa aqui. Depois eu volto mais tarde.